Eu acho que estou achando de você, você não percebe, porquê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe, porquê? Joga o Brasil, sai do chão, pá! Segunda a pia! Baixe na palma! Eu acho que estou achando muito de você, como é que é? Mas você não percebe, porquê? Porquê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe, porquê? Inventa uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo, preciso ouvir tua voz, meus olhos tão lindos, se me dá-se um abraço, vejo um beijo no rosto, para mim era duro, porque o teu braço queria, como sempre há poucos deixam tudo. Queria te dizer, te quero, te amo, onde está você, quando eu... Joga a mão, com a palma da mão, com a palma da mão! Agora, quem sabe, canta! Agora, quem sabe, canta! Eu acho que estou achando muito de você, como é que é? Porquê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe, porquê? Inventa uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo, preciso ouvir tua voz, meus olhos tão lindos, se me dá-se um abraço, vejo um beijo no rosto, para mim era duro, porque o teu braço queria, como sempre o amor nos deixam tudo. Queria te dizer, te quero, te amo, onde está você, quando eu te chamo, eu, eu queria te dizer, te quero, te amo, onde está você, quando eu te chamo. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, bate na palma da mão, a praça é toda na palma da mão, e agora, vocês cantem conosco assim, eu quero ver só vocês, eu acho que estou...